Oi pessoal, muito bom dia, 11 horas desta quinta-feira, 29 de abril e nós chegamos ao Ferracine, você já deve estar vendo cestas. O que são essas cestas? Cestas que você pode comprar pronta ou montar de acordo com a sua necessidade. Para presentear a sua mãe aqui no Ferracine, tem jeito de presentear a mãe também com produtos que você encontra aqui no Ferracine, que não é só um supermercado, tem muito mais coisas, a gente já te mostrou, tem até celular e inclusive você encontra aqui. E sabe que você também encontra chocolate? Vem pra cá Lucas, que hoje é a linha da Hershey na promoção, R$ 3,75 apenas, R$ 3,75. Tem ao leite, tem o Cook & Screams, tem o branco, tem o amendoim, tem o Hershey Air, que é uma delícia para quem gosta de suflé, experimente o Hershey's Air. Tem também o ovo maltine, tem o Cook & Cooks & Chocolate, tem toda a linha Hershey por R$ 3,75 para você, você encontra aqui no Ferracine porque barato é aqui. Lembrando que essas ofertas são válidas para as três lojas do Ferracine aqui em Jaú, tem Ferracine aqui na Rui Barbosa, tem Ferracine no Jardim Novo Horizonte e tem Ferracine também lá no Jardim Santa Helena, você aproveite. Todos os preços que a gente falar valem para essas três lojas, ou seja, tem Ferracine por todos os cantos de Jaú para você aproveitar. Inclusive agora vamos falar preços e ofertas do hortifruti do Ferracine, que tem aquela fruta que você procura, aquele vegetal que você está procurando, com certeza você encontra aqui. Tem limão taiti por R$ 1,49, tem laranja pera por R$ 1,79, pepino japonês por R$ 2,45. O Tomate Especial está na oferta, eu estou inclusive chegando aqui para falar para você quanto é que está o quilo do tomate. Aê, o pessoal do Ferracine é super gente boa e já me mostrou, está R$ 3,79, aqui você também se sente em casa, viu? Entre na loja, lembrando duas pessoas só por família, venha de máscara, evite aglomeração e fique tranquilo porque a oferta é aqui. Se acabamos de passar pelo pepino, você viu que está R$ 2,45, tem muita oferta, você precisa vir até o Ferracine ou ir até o Ferracine lá do Novo Horizonte, do Jardim Santa Helena, para aproveitar algumas outras tantas ofertas do Ferracine. Vamos fazer o seguinte, a gente está aqui no hortifruti, bem ao lado do hortifruti, já fica o açougue. Ah, que delícia, comprar carne, comer carne, principalmente quando está num preço justo, preço campeão do Ferracine, porque barato é aqui. Tem carne bovina, coxão mole R$ 33,87, filé de peito de frango por R$ 8,97, coxa com sobrecoxa de frango por R$ 5,95, tem pernil suíno por R$ 12,98, linguiça toscana por R$ 13,75, além disso tem miolo de alcatra por R$ 36,97, filé mignon sem cordão, só o filé mignon, não é o cordão, hein, R$ 47,90, costelão gaúcho R$ 23,75, tem coxão mole por R$ 33,87, são muitas, muitas as ofertas que você encontra no Ferracine, eu preciso dizer uma coisa, está procurando creme de leite? Está R$ 1,99 aqui, viu, não só no Ferracine da Rui Barbosa, como eu sempre falo, mas também nas duas outras lojas do Ferracine em Jaú, tem Ferracine, como eu digo, nos todos os cantos da cidade, e como sempre a gente precisa falar de arroz, hoje tem aqui, ó, tem o Piscininho Premium por R$ 21,98, tem também o arroz Dona Milu, que eu já falei que é bom, pode comprar, experimentar por R$ 18,99, você vai adorar, falando ainda em arroz, feijão, ó, temos aqui, ó, o feijão carioca precioso, um quilo, só R$ 5,75, e aquilo que eu falo, pode comprar, que o pessoal do Ferracine já vem abastecendo, para que você não fique sem, para que você, é, não fique na mão, né, tem que aproveitar as ofertas, e como eu digo, barato, é aqui no Ferracine, aqui e nos outros dois, mostra lá, Lucas, como é que estão as obras de expansão na Avenida Dudu Ferraz, lá nos altos do Novo Horizonte, região do Dona Emília, sendo atendida pelo Ferracine, e digo mais, agora vamos para o Santelena novamente, lá no Santelena, por exemplo, você encontra também, Nescau a R$ 4,79, Homo, Lava Roupa em Pó, Homo Sanitiza, por R$ 13,98, tem refrigerante coate, por R$ 2,99, e mais nada, você vai encontrar também, óleo composto, tradição, por R$ 8,95, biscoito wafer, Renato, por R$ 1,79, tem lasanha pit-bon, por R$ 2,28, na linha de limpeza, desinfetante e flora, por R$ 4,45, e água sanitária, 2 litros e P, por R$ 4,98. E agora estamos chegando na adega, ai, a adega do Ferracine é uma delícia, porque tem bastante coisa na promoção, e a gente vai começar a mostrar para você agora, não só os preços promocionais, mas todos os preços da adega do Ferracine, você está vendo aí, ó, e já está vendo que a Black Princess está na promoção, hein, R$ 2,99, garrafa Long Neck, e tem muito mais promoção para você, é hora de aproveitar, chegou o final, está chegando o final de semana, vamos aproveitar, ó, a cerveja Skopro, malte, está R$ 2,15, a Izemba, garrafa R$ 5,49, tem original por R$ 2,95, tem também a duplo malte por R$ 2,99, a Petra por R$ 1,99, está barato, hein, R$ 1,99, apenas a Petra, deixa eu ver o que temos mais, ó, cerveja Samba, R$ 1,69, já, beba com moderação, não se esqueça disso, a Itaipava R$ 1,99, se beber não dirija, isso é importante, agora eu vou falar um negócio, o pessoal que gosta de fazer esquenta em casa, em casa, hein, principalmente bebe gin, ou então que gosta de whisky com energético, vou mostrar o menor preço para você, é a linha de energéticos da Red Bull por R$ 5,79, só R$ 5,79, e não é só o Red Bull normal, viu, toda a linha Red Bull por R$ 5,79, aqui eu estou vendo que tem a edição a sair, tem a edição de melancia, mas tem outras pela loja também, você pode aproveitar, bebidas todas em promoção aqui no Ferracine, porque barato é aqui, você pode vir ver, você pode ligar pelo telefone, pode fazer a sua compra pelo WhatsApp, fique à vontade, é promoção que não acaba mais, de verdade, viu, estou vendo aqui, olha, e o pessoal vai abastecendo, você vai comprando e o pessoal vai abastecendo para que não falte aquilo que você procura, há uma infinidade de ofertas durante todo esse final de semana para que você possa aproveitar, na verdade, aqui no Ferracine tem oferta todo dia, todo dia um setor está na oferta para você, então faça o seguinte, aproveite e venha comprar onde é barato de verdade, e o Ferracine tem oferta todo dia, é barato todo dia, pode vir ver, você vai ter certeza que o barato está aqui.